Se você souber de um bom podador de árvore, eu venho aqui amanhã com os parceiros. 600 dólares. 550? Com a sua vida? É uma inspiração enorme. Olha só. Eu posso tirar uma foto com você? Eu compro suas plantas pela internet há muitos anos. Não, obrigada. Só que já é a terceira vez que você compra e devolve. Achei que deixavam trocar sem querer saber o porquê. Mas eu não fiz uma pergunta. É só um fato. A Amy está trabalhando muito para conseguir vender, mãe. Mesmo se isso não der certo, a gente tem tudo o que a gente precisa. A casa toda está precisando de uma reforma. O mapa é muito bom. Os negócios vão bem. Olha, quanto tempo ia demorar para aprovarem o empréstimo? Daqui uns sete anos. Não, contudo, porque sabemos que era só eu ir lá na China e copiar o seu trabalho. Quando começamos a nos preocupar, quando nós detectamos a preocupação, acabamos tornando isso uma realidade. Qual é o problema, hein? Eu não estou conseguindo entender como você consegue odiar tanto aquele cara. Ações têm consequências. É o seu último aviso. Você não quer libertar o monstro. Eu vou te encontrar e tirar o pouco que você tem. Isso que você fez não foi legal. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti